Olá meus amores, tudo bom com vocês? Mais um vídeo resenha aqui do canal e a resenha da vez é trazendo o lançamento da Eudora Ciage, o Glow Express que tá aqui ó e eu vou mostrar todos os produtinhos que eu adquiri pra trazer a resenha completinha pra vocês logo a seguir mas antes ó, já deixa muito like nesse vídeo porque isso ajuda muito aqui na divulgação do canal e também deixa nos comentários se você já usou e se você gostou tô falando dessa linha aqui ó, lançamento fresquinho da Eudora, deve ter umas duas semanas que a Eudora lançou eu consegui só agora tá gente, tava esperando chegar, que se chama Glow Expert tá, condicionador e shampoo temos também a máscara, que não pode faltar né, na nossa resenha e também temos o Balm Disciplinante Finalizador Capilar e eu vou falar cada um deles pra vocês agora, a gente vai começar falando do shampoo não quero enrolar muito esse vídeo pra não ficar um vídeo muito longo tá ó, shampoo Eudora Ciage, 72 horas de brilho o que que a Eudora promete pra gente nessa nova linha? 72 horas de brilho tá gente? cabelos espelhados e efeito disciplinante, flor das geleiras, mas Glock Fix e ele é sem sal o que que o fabricante fala? Eudora Ciage uniu a força da natureza ao poder da ciência e criou exclusiva biotecnologia Affinity 4D quando existe a dictadora de danos, trata os filhos até a camada mais profunda mesmo após o enxágue, tá? A linha Ciage Glow Expex é a infusão de brilho e disciplina que faltava na sua rotina capilar sua fórmula inovadora penetra na fibra e alinha os filhos rebeldes promovendo um brilho único e ela também conta com micropartículas de flor da geleia é um ativo raro, reconhecido por permitir que as proteínas responsáveis pelo brilho que sejam distribuídas desde a raiz até as pontas, tá? O Glock Fix é um blend de ativos exclusivos e se age, fixa ou brilha nos cabelos durando muito mais tempo, alinha também atua nas pontas duplas e triplas selando as cutículas e deixando as pontas com aspectos saudáveis então gente, tudo em um produto só, né? aquele frizz, aquelas pontas duplas, aquelas pontas espigadas o Glow Expert promete acabar com elas, tá? Resultado Expert para fios, cabelos 90% mais disciplinados no primeiro uso suaviza a superfície irregular do fio, deixando o uniforme e pólido devolve 100% do brilho com alta fixação e durabilidade transformação completa dos cabelos rebeldes cabelos extremamente desalinhados, sem frizz e com brilho eficaz, tá? O shampoo, ele purifica os fios sem ressecar garantindo brilho e luminosidade então esse aqui foi o shampoo e aqui eu trouxe praticamente tudo o que a Eudora promete nessa linha Eudora Seage Glow Expert tá? Então eu fiquei curiosíssima assim que lançou pra testar e eu vim correndo testar juntinho com vocês agora a gente tem o condicionador que gente, fala a mesma coisa do shampoo, tá? que é 72 horas de brilho, é espelhado, é efeito disciplinante que eu achei do condicionador ele não tem um efeito tão máscara quanto os outros condicionadores isso eu achei, tá? tem condicionador da Eudora que tem um efeito mais máscara e esse aqui eu já senti que ele é um pouquinho não tão concentrado mas isso não impede o efeito que ele dá no fio, tá? é só mesmo pra vocês saberem que ele não é tão concentrado como as máscaras tá? então aqui o fabricante fala a mesma coisa que eu acabei de ler pra vocês do shampoo mas o condicionador ele hidrata imediatamente e sela as cutículas deixando os fios brilhantes e disciplinados e muito bom lembrar pra vocês que é sem parabéns, é sem petrolates e é sem corantes, tá? e também não é testado em animais e vem num tamanho menor de 200ml e o shampoo 250ml porque é o certo, né gente? a gente usa mais o shampoo agora a gente vai passar para a máscara, tá? a máscara, gente, é essa aqui é sempre mesmo na mesma pegada das máscaras da Eudora mesmo design que eu falo, tá? é uma máscara ultra brilho 72 horas de brilho esperado efeito disciplinante, tá? o que o fabricante fala pra gente? que essa máscara ela recupera a integridade do fio e forma uma película que uniformiza a cutícula do cabelo garantindo um fio espólidos mais brilhantes, macios e disciplinados, tá? então você pode estar utilizando essa máscara após o shampoo se você não tiver o condicionador ou então você pode não estar comprando a máscara e só utilizando o condicionador lembrando que vocês não precisam comprar essa linha toda vocês precisam vocês podem comprar, na verdade apenas o condicionador shampoo e o levin ou vice-versa sem o condicionador e só a máscara, tá? e eu vou falar do Balm Disciplinante que é esse aqui, ó Balm Disciplinante finalizador capilar Glow Express 72 horas de brilho e espelhado o que que o fabricante fala pra gente? esse Balm Disciplinante ele age profundamente nos fios enquanto restaura a fibra capilar com a inclusão de micropartículas de flor da geleia sua cómula intensifica a luz desenvolve 100% do brilho perdido na primeira aplicação e garante efeito gol por 72 horas aliado ao blend de ativos o produto forma um filme protetor que sela suas cutículas e melhora o aspecto das pontas duplas e triplas além de blindar a porosidade dos fios e promover cabelos duas vezes mais disciplinados, tá? com proteção térmica muito importante até 230 graus, tá? ela proporciona cabelos imediatamente macios radiantes e disciplinados sem pesar então falei um pouquinho sobre os produtos essa linha maravilhosa que tem uma pegada maravilhosa, né? e vocês vão ficar agora, gente com o passo a passo eu vou aplicando no meu cabelo explicando um pouquinho do que eu achei de cada passo do shampoo da máscara do condicionador do Balm, tá? tudinho eu vou falando pra vocês o que eu achei na hora da aplicação então fiquem aí com o passo a passo bom, meus amores vou pra passar o shampoo no meu cabelo ó, como vocês veem aí o shampoo ele é perolado tá? ele tem um cheirinho muito sutil não é um cheiro muito pigmentado como geralmente tem os shampoos da Eudora a fragrância é muito boa eu já apliquei fiz a primeira aplicação, né? do shampoo vou esfregando bastante o meu couro cabeludo tá? lembrando que eu vou aplicar duas vezes o shampoo, tá? aplico na raiz e depois eu deixo a espuminha ir pras pontas eu não vou gravar as duas vezes mas pra vocês saberem eu lavei duas vezes eu senti que o meu cabelo lavou muito bem e também eu não senti aquele ressecado que o shampoo geralmente deixa nos fios, não isso foi um ponto muito positivo pra mim, tá? olha como ele faz bastante espuma, gente eu gostei bastante desse shampoo então tá super aprovado o shampoo agora a gente parte pra máscara pra hidratar esse cabelo tá? pra deixar ele totalmente sem frizz aliado e ver se realmente ele dá 72 horas de brilho, tá? quando eu falei mais ou menos é porque as máscaras da Eudora costumam ser mais concentradas e essa eu senti que era mais emoliente tá? então essa máscara da Eudora ela não é muito concentrada se você botar ela de cabeça pra baixo igual eu fiz ela vai cair com uma frequência maior do que as outras esse daí não interfere em nada no resultado que ela deu no meu cabelo vocês veem aí que eu vou iluvando o cabelo, né? eu apliquei a máscara e vou iluvando e vou, gente pegar uma escova pra me auxiliar pra melhor distribuir esse produto no meu fio já com a escova em mãos eu vou eu vou aplicando eu vou passando no cabelo eu vou desembarassando o meu fio pra melhor distribuir esse produto olha só como já dá uma diferença gente eu vou mostrar pra vocês melhor como o meu cabelo vai ficar espelhado muito espelhado ó vocês já veem por aí ó só de eu ter penteado ele ele já fica muito, gente muito espelhado e muito macio depois de eu ter penteado, né? pra melhor distribuir agora eu vou lavar, ó eu tô lavando o meu cabelo e vocês já veem como o cabelo fica desmaiado olha isso, gente a estrutura desse cabelo eu não precisava nem passar o condicionador, tá? mas como eu comprei o kit então após isso aí após eu tirar a máscara do meu cabelo eu vou vim com o condicionador e vocês vão conferir a seguir bora lá selar terminar, né? de selar essas cutículas com o condicionador aí você vê que o meu cabelo tá totalmente derretido de tão macio que ele tá mas mesmo assim eu vou aplicar o condicionador pra gente finalizar esse cabelo tá? eu vou aplicando e vou penteando com os dedos mesmo porque o meu cabelo ele tá muito macio gente literalmente desmaiou os meus fios cara eu gostei muito dessa linha tá? e vocês a seguir vão conferir eu aplicando o balme que vem né? finalizador pra depois vocês verem o resultado dele escovado gente muito brilho agora a gente vai aplicar o balme que vai hidratar esse cabelo para receber fontes de calor né? no meu caso eu vou usar escova secadora então esse balme ele tem proteção térmica até 230 grãos eu apliquei uma quantidade generosa na minha palma da minha mão e vou passando no meu cabelo pra gente poder finalizar ele babem nesse resultado comigo olha o brilho desse cabelo e o alinhamento dele gente eu gostei bastante do resultado como vocês puderam ver o resultado do meu cabelo ó tô mostrando aqui pra vocês em primeira mão também tá? ó olha só esse brilho e realmente gente a Aldora mais uma vez cumpriu o que prometeu tá? eu não sei se vai ficar 72 horas de brilho mas que já está 24 horas de brilho tá? e tá um brilho intenso sem frizz totalmente sem frizz no meu cabelo ó vocês estão vendo ó totalmente sem frizz no meu cabelo e muito gente muito macio sem aspecto nenhum poroso então ó Aldora parabéns mais uma linha maravilhosa eu gostei muito dessa linha tá? é o cheiro é um cheirinho bem sutil não é um cheiro tão forte como as outras linhas que eu já testei mas não fica nada atrás pelo pela forma que deixa o nosso cabelo bem ó solto sem frizz tá? e muito disciplinado gente tá super aprovado lembrando que a Eudora não me patrocina eu compro esses produtinhos totalmente com meu dinheirinho então eu preciso muito que vocês ó cliquem muito no gostei compartilhem esse vídeo se inscrevam no canal porque assim me ajuda ficar aqui trazendo outros conteúdos pra vocês tá? porque gente custa dinheiro né? então pra isso eu preciso que vocês me ajudem aqui pra eu sempre tá trazendo conteúdo bom aqui pra vocês e se você quiser saber se ficou 72 horas no meu cabelo me segue no Instagram Aline Rosa Oficial que eu vou falar lá sobre tá? me segue lá pra você poder não perder falando se ficou ou não 72 horas de brilho mas já adianto a vocês que mais uma vez a Eudora está de parabéns então é isso meus amores espero que tenham gostado desse vídeo resenha tá? se gostou mais uma vez clique no joinha aí pra mim se inscreva no canal se você é novo por aqui compartilha esse vídeo e deixe seu comentário aqui abaixo para me saber um grande beijo fique com Deus e até os próximos vídeos tchau tchau